O Superior Tribunal de Justiça julgou mais de 20 pedidos de habeas corpus referentes aos investigados pela Polícia Federal no esquema de desvio de recursos da Petrobras. Ministro Ribeiro Dantas foi o relator de 10 desses pedidos. Ele concedeu 4, negou 2. Os outros continuam em julgamento. Os pedidos dos ex-deputados André Vargas e Luiz Argolo, dos empreiteiros Marcelo Odebrecht e Márcio Faria e do doleiro Carlos Habib Chater foram os mais recentes. Desses, o ministro negou os dos ex-deputados e do doleiro. No caso dos dois empreiteiros, o relator concedeu a liberdade, mas um pedido de vista para melhor análise acabou suspendendo o julgamento. O ministro relator Ribeiro Dantas votou pelo habeas corpus com várias medidas cautelares. Monitoramento eletrônico do réu, prisão domiciliar, afastamento da direção da empresa, suspensão das atividades empresariais e econômicas. Marcelo também ficaria proibido de manter contato com outros investigados por qualquer meio e não poderia deixar o país. Dessa forma, no entendimento do ministro, não haveria risco de, uma vez solto, Marcelo Odebrecht fugir. Dantas ressaltou ainda que o fato do empreiteiro não colaborar com as investigações não justificaria a continuidade dele na prisão. Não é razoável que ele permaneça preso até que todo o esquema delitivo venha a ser desvendado com a identificação de cada um dos agentes, porque onde ora se diz que a empresa X ou a empresa Y ou a empresa Z, para fins penais é preciso que se descubra quem é A, quem é B e quem é C que praticou isto ou aquilo ou aquilo outro. Enquanto isso, então todos os presidentes, diretores estariam presos. Eles, na verdade, até que isso findasse, eles já estariam em cumprimento antecipado de pena. Para este juiz, conceder a Bess Corpus não significa que o acusado terá privilégios. Não, não é uma regalia. Ele é uma situação prevista na própria legislação nossa.